Olha que em Chapecó um estelionatário foi preso depois de aplicar um golpe em um casal de idosos. O crime já tinha sido cometido no fim do mês passado. E agora o que levou ele para a cadeia foi que ele tentou dar um outro canetaço, um outro golpe, dar um outro rolo. E ali se enrolou, a polícia passou, grampeou, levou para a delegacia. Preste atenção que serve como alerta. Coloque no ar. Você já caiu em algum golpe ou conhece alguém que caiu? E como você faz para se prevenir? Conforme a ligação, conforme o número, eu nem atendo. Não caía, já foi ameaçado, né? E daí já a gente se cuida para ser prevenido, né? Ah, eu não atendo o celular se eu vejo que a ligação é estranha, um número estranho, ou se eu atendo e falo qualquer coisa assim que mais ou menos eu já desligo. Não dá ouvido quando eu sinto assim que é alguma coisa duvidosa, eu costumo cair fora. Seja por ligações ou pessoalmente, não dar confiança nesses casos é a melhor opção. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. O seu Luiz, por exemplo, foi vítima de um estelionatário. Já perdeu em torno de 5 mil reais. E tudo começou com uma conversa tímida, no dia 28 de junho deste ano. Ele estava lá na praça e eu cheguei para ir no banheiro. Daí começou, ele perguntou se eu queria fazer o impresso. Eu disse, não, não quero. Eu disse, você não teve um seguro de vida? Às vezes não pagou o seguro de vida. A pergunta do estelionatário sobre o seguro de vida veio após uma informação dada pela própria vítima ao longo da conversa. Mas não para por aí. O criminoso se ofereceu para auxiliar o idoso a acessar o valor, que seria de 35 mil reais. Ele já havia conseguido realizar um golpe nesses idosos ali, angariado um valor de aproximadamente 5 mil, alegando que esse idoso teria um valor de seguro a receber e teria que desembolsar esse valor de 5 mil para ele conseguir desenrolar, para conseguir liberar esse valor. Além dos saques, o estelionatário fez um empréstimo consignado no valor de 1.500 reais em nome do idoso. O criminoso também foi até a residência do casal, fez fotos dos documentos e pediu que não contassem a ninguém sobre o que estava acontecendo. O prejuízo só não foi maior porque a companheira do idoso compartilhou a informação com uma das filhas. Ela disse que não conseguiu dormir de noite, pensando no que estava acontecendo durante a semana. Aí ela resolveu hoje de manhã contar para a minha irmã. Daí a minha irmã, como ela fica lá junto com ela durante a semana, aí ela me ligou dizendo que a mãe, que o cara ia vir pegar eles ali, que eles iam se encontrar na praça porque o meu padrasto tinha um valor para receber de tempos atrás. Eu digo, mas como assim valor, né? A Rosane logo desconfiou que a situação pudesse se tratar de um golpe. Orientou a irmã a impedir a ida dos idosos, mas depois permitiu. No mesmo momento, avisaram a Polícia Militar que, em um trabalho integrado com o setor de inteligência, seguiu o casal e o estelionatário até o destino. A agência do INSS de Chapecó, o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele alegou que seria sobrinho desse casal de idosos e em conversas ali foi constatado que ele estaria no local ali tentando fazer empréstimos em nome desses idosos. O homem de 39 anos foi identificado com um mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul pelo crime de estelionato, além de outras passagens policiais. A prisão em flagrante foi convertida para preventiva e ele foi encaminhado para o presídio de Chapecó, onde fica a disposição da justiça. Agora, o trabalho da Polícia Civil segue para identificar se há outros envolvidos no crime. A gente tem informações ali que um táxi oriundo do Rio Grande do Sul estaria fazendo os deslocamentos desse pessoal aqui em Chapecó. Ocorre que durante a abordagem da Polícia Militar ali, esse táxi taxista teria verificado essa situação e acabou se evadindo do local e não sendo localizado no momento. A prática de estelionato contra idosos é bastante comum. Por isso, o delegado reforça o alerta para os cuidados e a importância de comunicar à família para evitar esse tipo de crime. É importante que a gente evite repassar informações pessoais, documentos ou cartão de crédito, principalmente, para outras pessoas, senha, evitando maiores prejuízos. E a gente orienta que o pessoal mais idoso, sempre quando for realizar algum tipo desses fatos, comunique alguém da família, né? E se for o caso, que procure a polícia para que a gente, pelo menos, tenha conhecimento da ocorrência desses fatos. É, é por aí, né? Não só os idosos, todos nós. Não devemos fazer nenhuma transação sem ter certeza que aquilo é correto. E se a gente não contratou, se a gente não chamou, não solicitou, não é com a gente. Não tem nem que se preocupar. O idoso, ele fica preocupado. Porque o idoso, ele tá de boa fé. É, e se falam para ele de um empréstimo, de uma dívida, de algo que ele tem a receber, ele quer desenrolar a situação. Porque o que que o idoso diz assim? Ah, eu quero resolver para não incomodar o meu filho ou a minha filha. É assim que eles dizem. E naquela vontade de resolver e de não querer incomodar o filho ou a filha, eles acabam se colocando à disposição do golpista. E vai na inocência. Vai na inocência. Vai na pouca informação. Vai na lábia do golpista. Que rapaz do céu. Dá nó em pingo d'água. Golpista dá nó em pingo d'água, cara. Não vai achando que ele é um sujeito desavisado. Golpista é muito ardiloso. Muito ardiloso. Então, sempre procura. Você, vovô, vovó, procura falar para o filho, para a filha, para o neto, para a pessoa mais próxima. Se você foi procurado por alguém, se alguém te propôs alguma coisa. E não faça nada sem antes dizer, ó, eu vou falar com o meu filho para ver se ele vai estar comigo para nós fazer isso. Ou com a filha, ou com o neto, com a outra pessoa, aí para poder entender a situação. Pode ter certeza que o golpista, ele não vai querer a presença de uma outra pessoa. E se ele não quiser a presença de outra pessoa, meu vô, minha avó, ele quer arrumar para a tua cabeça. Então, tome cuidado e não caia nessa. Atenção sempre e duvide sempre. Qualquer dúvida, chama a polícia, que os homens estão aí.